Ela fica de 4 e eu fico maluco Eu fico maluco Eu dou só catucada até o amanhecer 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 Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Falta o tam-dam-dam-bozão pra brincadeira começar Começa, 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 pra brincadeira começar Começa, começa, pra brincadeira começar Começa, começa, pra brincadeira começar Vamos lá, começa, pra brincadeira começar Começa, começa, pra brincadeira começar